Então, esse programa radiofônico funciona como uma contrapartida de um projeto que se realizou numa cidade que se chama Utrecht, uma próspera cidade holandesa de 300 mil habitantes aproximadamente. E o projeto foi uma residência artística de dois meses, de maio a junho de 2012. E essa residência teve o apoio da Cefic, do Ministério de Cultura. E o programa é um programa de intercâmbio e difusão cultural da Cefic, Ministério da Cultura. Obrigado pelo seu apoio. E esse projeto lá em Utrecht foi o seguinte. Lá nessa cidade de Utrecht, encontramos uma caverna. Quando entramos na caverna, encontramos um objeto, um fóssil gipsum. Um fóssil gipsum, um fóssil de pó de gesso que tinha a forma de um pedaço de perna primitiva, muito curioso. E esse pedaço de perna mesmo era adornado toda a sua volta na parte superior por desenhos rupestres. Além disso, dentro daquela caverna também encontramos um gif animado, rodando. Fomos informados que o gif estava rodando ali, continua rodando, as we speak, por 7 milhões de anos, aproximadamente. Música Então, esse achado motivou o nosso trabalho lá em Utrecht. E essa pergunta muito intrigante, será que um gif animado pode ser um achado arqueológico, pode ser considerado um achado arqueológico, um artefato arqueológico, ou seja, um artefato cibergeológico, ou ciberológico, ou arqueosiberológico. E tem uma coisa curiosa do gif animado, que é um formato de imagem digital, assim como o JPEG, o TIFF, o PSD e outros formatos mais por aí. E o gif animado, como o nome diz, é uma animação geralmente curta e repetitiva. E, ao mesmo tempo, o gif animado é uma imagem muda e, além disso, virótica também. Então, é o seguinte, como que os gifs animados que se espalham pela internet formam um certo general intellect, uma consciência coletiva, pode-se dizer humana, mas também além do humano, uma consciência coletiva digital. E o que essas imagens alopradas, piscantes e viróticas e anônimas, ao mesmo tempo arcaicas e modernas, o que elas dizem para a gente? Qual é a mensagem? Qual é a senha? Qual é a senha para acessar as informações encriptadas nesse formato tão simples, tão low-tech, de baixa tecnologia e fácil produção e reprodução e distribuição e consumo? A caverna sempre foi uma alegoria clássica filosófica. E não só isso. A caverna é o berço da humanidade. Porque toda a teoria evolutiva, ela nasce desse espaço imersivo, que é a caverna e uma fogueirinha lá dentro. Porque, ao contrário do que pensam, o humano se desenvolveu nas estepes e nas cavernas, enquanto o macaco se desenvolveu nas florestas. Para mim, se caracterizam muito a caverna e a fogueira mesmo, como você disse. A caverna como um ambiente em que eles... Como a casa mesmo, a moradia dos indivíduos, o ambiente de proteção. E a fogueira roda como aquela coisa da socialização, onde eles iam cantar e murmurar, falar. Ao mesmo tempo que tem isso, a caverna como a pré-história, esse ambiente imersivo, a casa, né? A casa-caverna tem também a ideia da caverna como uma alegoria filosófica, clássica. Um espaço que permitiu a filosofagem e uma proposta de entendimento do mundo e do homem.